Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em Igaratá, cidade do interior de São Paulo, da região de São José dos Campos, Vale do Paraíba e olha quem está aqui mexendo na minha bolsa, achei, achou o que? O meu porta óculos, pois é pessoal, nós viemos aqui em Igaratá, fizemos a visita da cidade, vocês precisam visitar Igaratá, que maravilha, cidade linda, estamos aqui, hoje nós já viemos no cemitério da cidade, a Denise está de parabéns em morar nesse lugar, a Denise, Denise Igaratá, que nos indicou essa cidade, indicou esse local, vamos ver o que está escrito aqui, estou vendo que ela é feliz, está demais, deixa eu ver o que está escrito, área com presença de capivaras, evite contato com os animais, não alimente, risco de ataque e contágio com a febre maculosa, perigoso, hein? E ali é a famosa prainha da cidade, que a gente vai mostrar ali, peraí, tem uma cachoeira aqui? Ah não, é entrada da, ih, já não gostei disso aqui, viu? Bem esquisito, bem estranho, essa água, é água estranha, né? Água bem esquisita, bem estranha, pessoal, estão nadando ali, olá pessoal do canal, tudo bem? Dando uma paradinha aqui no vídeo, só pra fazer um esclarecimento, depois que eu comentei com outros moradores sobre essa água, me disseram que essa água é dessa cor, não é por causa de esgoto ou de qualquer sujeira, porque lá nesse local não tem esgoto, essa água, ela tem essa cor devido ao fundo da represa, ao fundo do terreno que é de argila, isso aí seria a cor de argila. Conversei, quem me mandou mensagem também foi o secretário da cidade, falando que as pessoas podem ir lá pessoalmente, podem ir tranquilamente nesse local e utilizar a área, tá bom gente? Inclusive ele marcou comigo, ele quer marcar comigo um almoço com o prefeito da cidade, iremos sim, voltaremos para Igaratá gente, voltaremos porque a cidade é muito simpática, gostei muito do local e estaremos lá novamente, tá bom gente? Continuem aí com o vídeo, obrigado. Tão nadando ali, tem um caiaque ali ó, o caiaque ali. Bom, eu não queria mostrar as pessoas aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou... não, mostra de longe assim, depois eu vou chegar perto ali, só para mostrar aquela parte. Tá, a água tá esquisita né? É, a água que choveu misturou com barro. Pode ser, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir ali ó, deixa ali, eu filmo lá de cima. Tá bom, pode deixar. Vamos lá, vamos ver o que que a gente faz aqui. Hum, vamos ver se eu consigo passar por aqui. Ah, é melhor aqui, vou pisar aqui, piso aqui, piso aqui, piso aqui, piso aqui e consegui. Vamos andar. Hoje é um vídeo de explorações diferente, vamos andar no meio da mata. Opa, quase caí aqui. Isso aqui escorrega. Gente, isso aqui escorrega para caramba. Então eu já peço para vocês, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e não deixem de preencher de água os nossos patrocinadores, vai divas e divos, artigos religiosos. Eita, tem passagem por ali, deixa eu ver. Tá aqui comigo. Ah, eu vou te querer tirar foto. Ah, daqui a pouco eu chego aí. Deixa eu ver o que que tá escrito nessa placa aqui. Olha, tem um esquilo. Olha o esquilinho ali. Gente, vocês estão vendo o esquilo? Meu amigo esquilo, eu só tô aqui em... É a primeira vez que eu vejo esquilo na vida, gente. Olha ele lá, que lindo. Deixa eu ver se dá para aumentar a imagem. Não, não consegui, eu tô filmando. Olha, ele desceu agora, que lindo. Nossa, ele pula, olha. É o esquilo, cara. É o esquilo. Ele tá com alguma coisa na boca. É com uma casca. É uma casca. Opa. Foi embora. Sumiu. Bom. Ah, consegui ver aí. Olha lá, o casquinho na boca lá. Ah, tá bem lá para cima. É, deixar ele lá. Obrigado. É, deixar ele lá. Pois é, gente. Continuamos com a nossa visitação aqui. Propriedade particular desde 1970. Entrada proibida. Bom, a gente não vai entrar na área deles, né? A gente vai passar aqui pela lateral. E vai mostrar para vocês a represa. Gente, essa água não é muito simpática não, viu gente? Eu não achei, mano. Deixa eu ver se dá para descer aqui. Essa aqui é uma área de represa, né? Olha só. Que coisa mais linda. Essa imagem é linda. Essa vai ser a imagem do... É, no meu canal. É, no meu canal. Do... Da Thambi. Opa, 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 opa. Cheguei. Olha só. Olha só. Dá um alô aí. Tchauzinho. Vou ver se tem mais coisa para mostrar aqui para cima. Vamos ver até onde dá para chegar aqui. Nossa, é uma estrada que... Passa toda em volta da represa. Lindo, lindo, lindo. É um vídeo diferente para vocês aqui do canal. Uma exploração totalmente diferente. Espero que gostem. Espero seus comentários. Espero que vocês digam se gostaram da visita. Gostaram desse passeio. Totalmente especial no canal. E aqui é mata mesmo, hein? Olha. O que será que nós vamos encontrar nessa mata, hein? Olha a água. Olha. Nossa, eu pensei que fosse uma cobra ali. É um galho. Ele já estava achando que era uma cobra dentro da água. Olha o caramujo. Opa. Nossa, aquela parte ali desbarrancou. Tá quente, hein? Propriedade particular desde 1970. Vou deixar aí para vocês o som da natureza, tá? Ficar sem falar. Olha a chuva. Olha a chuva. Já aqui acaba a estrada. O pessoal fez um negócio aqui, uma gambiarra aqui. Bom, pessoal. Olha ali uma chopana ali, no meio do mato. Pessoal, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações. E também não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores, vai divas e divos artigos religiosos. E também... Caminho do Pinhal, sebo e antiguidades. Olha só por que que não se pode entrar nesse local. Aqui é residência, gente. E o pessoal está entrando, não pode. É foda, viu? Mas tudo bem. Canal dos Matiolas em mais uma exploração urbana com muito sucesso para vocês. Fui. Tchau, tchau.